Salve, salve, Fosqueiro! Olha aí como ficou a orelha do animal aí, ó. Ficou bruto, mano. Patrocínio aí, Ricardinho Lanterneiro. Olha aí como ficou a orelha do bichinho. Bora ver daqui. Olha aí, ó. Já agradecer a todos os inscritos pelos likes, pelos comentários na descrição do vídeo. Me ajuda muito isso aí. Em breve eu tô indo com ele aí, viajando os 72 municípios do Amazonas. Vou começar pelo Rio Preto da Eva, Lindóia, Itacoatiara, aí eu vou voltando. Aí eu vou pegar o presidente Figueiredo e assim vai. O destino é Lábrea, entendeu? Lábrea. A Transamazônica tá saindo, tá normalizando, né? É o tempo que eu vou legalizar ele, que ele tá atrasado. Entendeu? Mas é... É bicharia que ele tá devendo. Tá devendo 600 reais só. Isso aí. Quero agradecer também o Bigodi, que foi onde tudo começou, né? Eu assistindo os vídeos do... Do Truvão, que é o nome do Fusca do Bigodi, foi onde me deu aquela inspiração, né? De ter um Fusca. Aí eu comecei a ir atrás, sabe? Do Fusca pra mim. Encontrei esse aqui. O rapaz tava vendendo por mil reais. E eu não tinha os mil reais. Eu tinha uma parafusadeira na caixa da Bosch. Eu tinha uma maquita da Bosch também, zerada na caixa. E tinha um martelete. E tinha uma mesa de som. Um toca-CD. Um amplificador. Aí trocamos. Fizemos a troca e ele me pediu mais 400 reais, né? Peguei e dei pra ele. Ele tem os dois documentos dele. Faltar só eu passar pro meu nome. Entendeu? Mas eu vou legalizar isso aí. Todinha o tempo que eu vou legalizar isso. Então foi através dos vídeos do Bigodi que eu... Me deu a inspiração, né? De ter um Fusca e eu corri atrás. Tá ele hoje aí. Dia 20 de julho. Ele vai fazer dois anos na minha mão. Esse Fusca. No dia 21, no outro dia. Que eu comprei. Eu comprei no dia 20 de julho. No outro dia era meu aniversário. Então praticamente eu me presenteei, entendeu? Fui presenteado a ele. Houve muitas críticas. Parte da família mesmo. Por que um Fusca? Por que esse carro? Que o carro era isso, que o carro era aquilo. Entendeu? O importante é o que ele significa pra mim, entendeu? É... O que os outros dizem, o que os outros falam pra mim não interessa. Ele interessa muito pra mim, ele. Significa muito pra mim. Porque sempre eu... Sempre eu quis ter o primeiro carro, né? Não era uma BMW. Não era um Honda Civic. Meu primeiro carro que eu sempre sonhei foi um Fusca. Da Volkswagen. Por que o Fusca? Porque o Fusca tem história, cara. O Fusca tirou a Alemanha da crise. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem disso. Quem não sabe, aí procura saber. Entendeu? Depois que Hitler foi bombardeado, a empresa, né? A fábrica onde eram construídos os carros, o Fernando de Poste guardou o projeto. Depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou a guerra, o país em crise, como vocês sabem. Ele empregou toda a Alemanha, cara. Toda a Alemanha foi trabalhar na fábrica. Onde ele nasceu, onde ele foi criado. E o motor do Fusca, para quem não sabe, era motor de avião de Hitler. Era onde o Fernand de Poste, mais outros alemães aí, engenheiros da época, criaram motor para adaptar nos aviões de Hitler. Não era avião do Fusca. Não era o motor do Fusca, quer dizer. Entendeu? O motor do Fusca não era para ser o carro. O motor do Fusca, ele funcionava nos aviões de Hitler. Quem não sabe, procura saber nos vídeos no YouTube aí. Tem a história tudo aí, entendeu? Então, quer dizer, o projeto funcionou de Fernand de Poste. Num carro, um motor. Serviu muito. Ajudou muito na época. A equipe de Hitler e tudo mais. Não que eu concorde com o que ele fazia. Jamais eu concordo. Ele tinha uma cabeça... Uma cabeça muito boa, Hitler. Se ele colocasse em prática para fazer a bondade para a humanidade, eu creio que tinha ficado muitas coisas boas no mundo aí, né? Para ser usado hoje, né? Mas ele foi usado para levar armamento, periféricos, munições, essas coisas, pelo deserto. Então, está aí. A história dele é muito linda, desse carro. É isso que me representa. Entendeu? É isso que me faz admirar. Então, está aí. Eu quero agradecer ao meu patrocinador, Ricardinho Lanterneiro, que me deu o par de retrovisor cromado. Me deu os pisca. Entendeu? Ele me deu um desse aqui, ó. Colocar. Zerado. E ontem eu ganhei um par de paralama do meu amigo Ratti. Ele me doou. Entendeu? E o Ricardinho me deu o par dos tribo também, ó. Coloquei nele, ó. Fiquei no lado de lá também. Entendeu? Então, é assim. É através da humildade, né? Do bom coração. Que eu tenho. E através da história dele, né? Milenar. Centenária. Vai entrar pro Guinness Book. O carro mais antigo do mundo. Ele não é o carro mais velho do mundo. Ele é o carro mais antigo do mundo. Isso aí eu bato na tecla. Entendeu? Não existe carro velho. Existe o mal cuidador. Entendeu? Então, ele é o carro mais antigo da história, da humanidade. É esse carro aqui, ó. Foi o primeiro carro criado no mundo. Foi esse aqui. Entendeu? Ferrugem não é crime. Esse é meu dilema. Ratluck na veia e no coração. Um abraço, um salve a todos. Bigodinho. Aquele abraço, meu guerreiro. Obrigado por ter se inscrevido aí no meu canal. É mais um inscrito especial aí. Foi através dos vídeos do Bigodinho que me deu a inspiração de correr atrás. Você assistiu o vídeo do Trovão, né? A história todinha do Trovão. Eu queria um carro assim, que desse problema de uma peça ali, parar, secular para o carro disso, daquilo. Entendeu? Se eu quisesse um carro perfeito, eu ia me virar aí para comprar uma Ferrari, né? Ia comprar uma Ferrari, mas não. Ele é um carro cheio de defeitos que nem eu. O Fusca, ele é um carro cheio de defeitos que nem eu. Eu tenho vários defeitos de caráter. Preciso ser mudado, moldado. Assim mesmo é ele. Entendeu? Você vai mudando ele, modificando ele das suas condições, né? No dia de trabalho. Entendeu? Não é através de crítica. Através de conversas que queiram abaixar a tua autoestima. Entendeu? Deixar lá embaixo. Quando eu comprei esse carro, adquirei esse carro, nunca me deram um apoio de autoestima para mim ficar com o meu ego legal, entendeu? Feliz. As pessoas falavam para mim eram só palavras baixas para baixar a minha autoestima, sabe? Para querer me decepcionar por causa dele, né? Mas não. Eu sou muito feliz por causa desse carro. Entendeu? Eu tenho muito orgulho de dizer que ele foi meu primeiro carro. Entendeu? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive infância, depois dos 40 anos, porque eu dirijo bem o Fusca. Entendeu? Eu dirijo bem o Fusca. Eu estou falando para uns e outros aí, que eu estava vendo o canal aí, que quem dirige o Fusca, dirige bem qualquer carro, qualquer caminhão, qualquer trator, qualquer onde. Quem dirige o Fusca, com 40, 50 anos, é porque teve infância, por mais que esteja 40 anos, 50 anos, 60 anos. Entendeu? E foi meu primeiro carro que eu dirigi quando eu tinha 16 anos. O carro do Finado Padre Pulga, aqui de Manaus. Entendeu? Eu fazia um anúncio no arraial da igreja, da igreja católica. Uma boca de ferro em cima dele. O rapaz ia do meu lado falando e eu ia dirigindo. Eu me sentia o máximo, cara, com aquele Fusquinha. Então, marcou muito para mim, né? Aí, depois, foi o Passat, o segundo carro que eu dirigi. Aí, o terceiro foi o Corcel, o Corcel 2. Entendeu? Isso aí, eu vou encerrando o vídeo. Deixa meu like, clica no sininho e tamo junto. Bigodinho, aquele abraço, guerreiro. Ricardinho, não é o terneiro. Aquele abraço, guerreiro. Obrigado aí. Um abraço para o Rátio. Comprou aí o seu ratão vermelho. Segundo carro. Segundo Fusca que ele comprou. O primeiro não deu certo, o projeto. Aí, se agora deu certo. Ele vai buscar segunda-feira. Aí, terça-feira, eu vou fazer o vídeo junto com ele, lá na garagem. Vou mostrar para vocês aqui no canal. Um abraço a todos. Fico com o nosso poder superior. Que se chama Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Um abraço a todos, hein? É nós, tamo junto. Deixa meu like, clica no sininho. E deixa os comentários de vocês aí na descrição do vídeo. Um abraço a todos. E aí, vamos lá. Bom anoche demus. Obrigado.